Desculpa, mas isto está a ser tão difícil para mim. E com este incêndio, sinto que há alguém em mim que está perdido para sempre. Queimado, destruído, desapareceu. Nada será como dantes. Melodramático eu. Eu sei que já não gostas de mim. Queres seguir em frente. Ao menos, desde a respeito pelo que sinto. Estás muito confiante. Após desarranjaste alguém, é isso, não é? Queres mudar de assunto? Claro, não te agrada a conversa.